O Instagram tarda, mas não falha, mas tarda muito, muito, tarda demais. Hoje eu vou te falar de uma função super simples, uma coisa que você fica se perguntando como que o Instagram não colocou isso no app muito antes. Mas é uma função que pode melhorar consideravelmente a entrega dos seus posts e consequentemente o engajamento da tua rede. Quero te falar do sininho de notificação agora disponível lá no Instagram. E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Toda semana tem vídeo como esse aqui te explicando sobre novas funções, como usar melhor o Instagram para conquistar a tua comunidade de seguidores. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de se inscrever aqui embaixo para não perder nenhum vídeo futuro. E deixa o like aqui nesse vídeo porque ajuda a distribuir para mais pessoas também. Assim como acontece aqui no YouTube, o Instagram agora colocou um sininho de notificação na parte de cima da bio do seu perfil. Nesse sininho agora você pode de forma super fácil ativar as notificações do perfil de alguém para receber stories, posts ou lives. Essa função já está sendo distribuída para mais pessoas desde a semana passada e isso vai facilitar muito a entrega dos seus posts. Porque antes quando você seguia alguém para você ativar as notificações do perfil você tinha que clicar de novo no mesmo botão de seguir para ativar as notificações. Isso era muito confuso e muitas das vezes que a gente falava para o seguidor ativar as notificações ele nem sabia onde essa opção ficava. Agora de uma forma muito mais fácil ter um sino bem grande, um símbolo de um sino lá na parte superior do seu perfil em cima da sua bio. Fica bem mais fácil do seguidor clicar lá e ativar as notificações do seu perfil. E eu não vim aqui nesse vídeo só te comunicar que agora tem um sino de notificação lá no Instagram. Vou te ensinar a usar isso de uma forma bem estratégica para melhorar o teu engajamento. A primeira coisa que você precisa ter é conteúdo de qualidade. Não adianta ter o sininho de notificação e pedir para as pessoas assinarem o seu perfil se você não tem um conteúdo que realmente vai engajá-las. Escolhe qual a plataforma que esse conteúdo vai, se ele vai para o IGTV, se ele vai para o post no feed, se ele vai para os stories e comece a criar esse relacionamento com os seguidores pedindo que eles assinem o teu perfil. Ativem as notificações do perfil. Tira print, faz vídeo, mostra onde é que fica esse sino de notificação agora na parte superior da tua bio e dá um motivo para eles fazerem isso. Não adianta você ir agora para os seus stories e dizer gente, tenho agora uma opção de você ativar as notificações do meu perfil. Clica lá para você não perder nada aqui do perfil. Não adianta falar isso. Você precisa entregar um motivo muito claro de por que as pessoas precisam ativar as notificações lá do teu perfil. O que ela vai ganhar com isso? O que ela vai aprender durante a semana? O que ela vai consumir durante a semana no teu perfil? Tem que ter um objetivo bem claro porque as pessoas não vão ficar recebendo mais uma notificação dentre as várias que elas já têm que recusar durante o dia a dia, mais uma notificação que vai ser inútil para elas. É hora de você pegar todo o seu conteúdo do feed, dos stories e entregar de uma forma muito melhor para todo mundo. Porque com a notificação ativada é muito mais fácil de alguém clicar e ver o teu post. Você vai poder se preocupar menos com a entrega orgânica do Instagram, se preocupar um pouco menos com assuntos como shadowban, não aparecer nas tags e tudo mais. Você vai poder ser entregue de uma forma muito mais objetiva lá no celular daquela pessoa. Corre e comece a programar um conteúdo que você vai liberar durante a semana e já começa a pedir os seguidores para ativarem as notificações aí do seu perfil. Eu tenho certeza, certeza absoluta que se os seguidores verem valor no seu conteúdo a ponto de ativarem as notificações, o seu engajamento vai triplicar fácil, fácil. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que ele tenha sido útil para você. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e deixa o like aqui embaixo porque ajuda a distribuir esse aviso dessa nova função lá no Instagram para mais pessoas. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri